bom dia pessoal aqui é o Ednilson do canal plantar faz bem tudo beleza com vocês amigos sejam bem-vindos tá bom hoje galera vou mostrar para vocês aqui eu não sei se no último vídeo eu mostrei a obra pessoal do fogão a lenha tava parada a gente tinha até desistido e aí acabou que conseguimos com o pedreiro aí né vir e dar mais um adianto vou estar mostrando para vocês aqui agora a obra do fogão a lenha ainda não foi concluída mas já deu uma adiantada tá e o pedreiro não tem ele na verdade ele falou eu tô trabalhando numa obra de segunda a sexta que eu não posso faltar nem um dia e eu tenho todos os sábados até o final do ano começo do ano trabalhando com uma pessoa já marcado eu não posso mascar coitado ele veio aqui pessoal num sábado trabalhou algumas horas ele tinha muito compromisso né cara tem família mulher e tudo e ele falou vou vim no domingo ele só sair cedo no sábado bem cedo e aí ele veio no domingo galera chegou no domingo aqui ele trabalhou das 11 e meia até mais ou menos é três e três horas da tarde e parou né cara tá bom de cansado tem filho para ver família né e ele deu uma adiantadinha vou mostrar para vocês então eu vou marcar com ele o seguinte é no feriado é esse feriado agora ele deve vir e deve acredito não vai ficar o dia todo que ele falou também né pessoal o cara tem que descansar no feriado ele deve vir e deve dar mais uma adiantada só que aqui agora pessoal com três horas de trabalho termina o fogão a lenha tá acredito que três três horas e meia termina e ele começou a botar uma azuleja que eu vou mostrar para vocês agora ó que bonitinho que tá ficando aí o fogão a lenha tá vendo aí pessoal aqui ele tinha deixado aberto eu até falei com ele até bom que apoia a laje aqui de concreto tinha deixado aberto lá não deixa aberto dá para você pôr as coisas aqui eu falei ó problema que aqui tudo é aberto né ainda não tem louco então entra muito cachorro de rua aqui mas esse cachorro vai dormir aqui né cachorro sem vacinar pode estranhar a gente tá com as galinhas e outra coisa galera aqui dentro ia ficar um lugar assim que vamos por cobra esconde cá atrás de tudo no canto aqui ó eu não vejo galera né vai folha ali eu tenho que varrer às vezes jogar uma água então eu falei não vai ficar legal não fecha isso aí aí ele fechou para mim tá vendo porque na verdade a princípio era fechar tudo né galera mas eu resolvi deixar essa abertura porque para isso aí ó colocar lenha aqui a gente guarda a nossa lenha que a gente for usar né que ela vai não vai pegar chuva tá sequinha guardadinha então precisou tá precisando de mais lenha vem aqui pega lenha tá eu coloquei algumas ali eu vou colocar mais né então optei em fechar mas aí pessoal tá ficando muito bonitinho nosso fogãozinho a lenha né essas madeiras pode até tirar agora depois eu vou daqui a pouco eu vou tirar essas madeiras aqui né direitinho e aí pessoal ele fez essa camazinha aqui que chama né igual ele falou aqui tá mais perto aqui tá longe ficou torto ele falou isso aqui tudo vai tampar né vai tampar porque agora vai vir com tijolo atravessado assim vai tampar isso tudo aqui vai vim tijolo refratário eu só achei porque galera nosso fogãozinho mesmo é muito pequeno é a chapa menorzinha que tinha de normalmente são três quatro buraco a nossa é três e ela é bem curtinha bem estreitinha tem sessenta e um centímetro só chapinha então assim igual eu falei com vocês galera aqui tudo é pequeno você vai fazer uma horta grande você demanda espaço vai fazer uma varanda grande você demanda espaço né se vai fazer uma área de churrasco muito grande você demanda espaço um pergolado grande era legal eu não ia dar fazer estudo aqui nessa área né galera ali já fica muito visível da rua e aquilo que eu falo com vocês pessoal não tem é sítio melhor que o outro chácara melhor que a outra casa melhor que a outra tem a casa que serve para você né por exemplo ai de nisso uma chácara de três quartos sala cozinha copa três banheiro duas suíte um banheiro social é melhor que a sua casa pessoal para mim não é melhor mesmo se eu tivesse dinheiro Deus me livre para mim porque galera nós não temos filhos nossos pais estão idosos certamente futuramente né se correr a na natureza normal das coisas né a ordem normal das coisas lógico que às vezes inverte eu posso morrer primeiro que meu pai e minha mãe né mas a o mais certo dia de manhã está eu aqui tá amarelo aqui tô vendo laranjadinho no vídeo aqui o sol do atento que fica amarelo mas aqui é laranjado nem é amarelo amarelo lá dentro da varanda e tá alaranjado aqui no vídeo tô olhando a câmera tá amarelo engraçado né o que acontece dia de manhã galera vai tá aí eu e eu de ele vocês imagina eu e eu de ele com um monte de coisa grande uma casa enorme a gente idoso sem filho e sem neto que a gente não tem filho se a gente não tem filho a gente não tem neto então o que que acontece vai tá aqui a gente idoso numa casa enorme aí sabe que acontece dia da manhã a gente ficar velho tá cansado vem tem que vender a chaca e voltar para cidade porque não tá dando conta de cuidar então eu não queria uma propriedade hoje de 10 mil metros se eu pudesse na época comprado 3 mil metros que era essa lateral com esse fundo aqui estaria ótimo para mim mas a gente tá feliz com isso aqui então porque que eu vou fazer um fogão a lenha pessoal de quatro trempe enorme né eu teria que fazer essa cobertura tudo que maior não teria problema até hoje mesmo que esse fogão se eu fosse fazer hoje teria feito aqui um palmo a mais tá mas tá feitinho vai dar isso aqui pessoal a gente não vai usar no dia a dia tá ninguém na roça hoje fogão a lenha mais no dia a dia não galera é fogão a gás a facilidade de se acender ele apertar o botão elétrico fazer um café de manhã né controlar a chama fazer uma comida isso aqui é para aqui isso aqui pessoal é um dia especial que a gente puder tá aqui o dia todo um final de semana a gente fazer uma comida diferente né a gente pode sim tá cozinhando aqui um feijão vai economizar gás uma carne cozida vai economizar gás né uma maçã de peito mas pessoal aqui a gente vai tá fazendo vídeos para o canal e a gente usando é por exemplo para fazer comida diferente eu amo eu amo feijoada já fazer feijoada aqui eu amo por exemplo é costela de boi com mandioca vamos fazer aqui rabada de boi com batata provavelmente vai ser na inauguração aqui rabada de boi com batata então a gente vai tá fazendo aqui então a gente não vai estar usando todos os dias galera então não tem necessidade de fazer um fogão de lenha grande tá e aí é só a gente tá ficando tão estreitinho aqui mas vamos ver é a gente vai fazer aqui é essas coisas comidas e esporadicamente tá então o objetivo que é esse fogão a lenha é melhor que um fogão a lenha grande daqueles enorme entendo que as cozinhas de fazenda grande tá para a gente para nossa realidade não precisa antigamente precisava porque só ele tinha 10 12 filhos pessoal então você tinha que ter um fogão a lenha grande bota um panelão grande em cima para dar conta o sofá no meu sogro por exemplo galera eles são 17 irmãos você imagina uma casa na roça com 17 irmãos né tem até vídeo no canal contando a história dele a que ele cresceu na roça o pai dele tomava conta de fazenda era funcionário colono que chamava na época né administrador da fazenda e eles moravam lá então assim é para nossa realidade é ótimo e tá vendo ele trabalha bem eu acho que tá ficando bem legal e aqui pessoal aqui vai aparecer vai jogar massa vai ficar igual aqui aqui ele vai construir o fogão vai subir que três tijolos em massa trempe vai ficar aqui alta a gente vai enfiar a lenha por aqui tá e aqui dentro nós vamos colocar em pé lá e aqui e no fundo esse tijolo aqui ó vou mostrar para vocês chama tijolo refratário inclusive pediu para encontrar uma tal da terra refratário para usar ali né peço de massa testou alguns tá vendo aqui ó essa chapinha de tijolo aqui galera ela é branquinha dura parece um granito ela é feita com material diferente queimada né mas é tá vendo aí ó tijolo refratário ele ajuda o fogão a lenha esquentar menos por fora e ele ajuda o fogão a lenha não rachar não trincar né então ele é próprio para churrasqueira né de tijolinho churrasqueira essas feitas de cimento né para moldado e fogão a lenha então vai ficar bem legal tá eu devo largar aqui aberto assim mesmo tá é nessa situação que mesmo a gente acessar fácil esses pau vão sair daqui a pouquinho vou pegar o martelo lá e vou tirar tá é deixa eu pegar o martelo de uma vez aí pessoal peguei eu vou pegar o fogão a lenha coisa aqui ó as madeirinha até pudra né tem cuidado para não estragar aqui né galerinha ó é só tirar esse tijolinho aqui não vou fazer assim não que quebra a ponta de tijolinho né galera eu vou pôr aqui eu vou passar para baixo só vou fazer assim esse movimento estraga aqui aí essa tábua daqui ó vai ficar ela não vai sair daqui para agarrado aqui eu vou só amassar os pregos dela porque ele fez uma lajinha de madeira pessoal ó só para a gente não machucar aqui né e vou mostrar para vocês ali dentro tá vendo ali galera lá de baixo ele fez essa lajinha a gente botou ferragem é três oitavo até grossa de laje né aqui eu tô no chão galera para ver isso aqui você que não tem que arrancar e eu não tenho problema ficar aí não tem problema não é madeira branca velha se vai estragando apodrecendo deixa aí tá mas ó eu tô aqui sentado aqui na altura de quem tá sentado já não vê tá vendo tem que enfiar lá de baixo para ver então é tá aí ó tá é ele fez aqui tem três dias que ele fez aqui opa vocês estão caindo aqui desculpa três dias fez um concreto aqui jogou uma massinha depois no concreto ficou lisinho ali tá tá vendo aí galera então eu acho que vai ficar bem legal aqui assim tá feio né mas aí vai ficar igual aqui tá vendo jogar massa dá um lisozinho vai ficar aqui tá bonitinho isso aqui e dizer que aqui ele já começa a colocar dois tijolos e assim um aqui outro aqui um aqui outro aqui entendeu aí vai cortando ele porque aqui tem uma trempe menor bem pequenininha uma média maiorzinho aqui mas toda só pequena né eu tenho até o tacho pessoal de usar aqui a gente tá feitando torcinho de barriga e aí fica eu pensei que o meu plano eu falei se eu vou pintar isso aqui passar uma tinta fica lindo pintar mas dentro de pouco tempo chuva batendo espirrando vai dando lodo baixo vai manchando vai ficar aqui tá bonitinho reboco né foi feito com cálculo supercal e vai ficando feio mão gordura que espirra ali não tem como limpar né galera então vai ficando feio depois aí eu vou revestir isso tudo é pouca parede aí ele colocou eu tinha um piso piso pessoal esse piso aqui é piso bom eu comprei para colocar lá na cozinha o chão da cozinha é um piso cinza e tem aquela parede do fundo da pia pode ver que tem uma imitação assim de tijolinho branco né uma faixa maior tijolinho branco para cima ali ia ser aquele cinza mas na época eu falei que eu tinha cinza no chão e cinza na parede aquele piso quadradão de 60 para 60 vai ficar tudo cinza sem vida opaco não vai ficar bonito aí eu guardei o piso não usei comprei outro coloquei ali um piso até da cozinha peso foi muito barato só foi 1690 na época há dois anos atrás aquele azulejo branco na parede muito barato e aí esse ficou guardado tem três anos que esse piso tá na chuva e no sol então essas manchas aqui ó é a caixa dele de papelão que foi dissolvendo a chuva né foi soltando a tinta aí é só lavar pessoal que sai tá só lavar ele na verdade limpinho ele é assim aí pessoal eu ia colocar madeirado eu acho que já cheguei falando canal mas tá vendo de longe tava aí o dia lá da varanda olhando o fogão além ali falou dia ele ficou tão bonito aqui cinza e o fogão tá destacando o tijolinho eu acho que se a gente colocar madeirado marrom vai ficar tudo marrom com esse tijolinho meio marrom aqui vai ofuscar aqui vai carregar muito e e esse tijolinho não vai destacar aí esse piso cinza é para colocar dentro do banheirinho atrás da casa aquele banheirinho aqui ó mas não dá eu tenho que comprar um outro né e eu tenho que comprar também e o piso aqui ali comprar para ali para aquele negocinho redondo ali do chão e aí aqui eu falei que é o Diélio Diélio vamos fazer o seguinte eu tô gostando ver que aqui cinza claro e aqui tá destacando porque não tá é roubando a cor daqui não tá competindo chamando atenção tá destacando aqui eu vou pegar aquele piso cinza do banheiro tem que comprar mesmo que não dá vão revestir tudinho isso aqui o que sobrar a gente usa no banheiro faltou a gente compra um um outro por no banheiro e ali e o chão aí eu tô pensando em comprar o mesmo do chão aqui é o mesmo daquela parede ali e o mesmo ali né pessoal que não carrega não é fica colorido acho que fica feio fica um negócio tudo cada um de uma cor não gosto não e aí você tem que guardar um resto de piso desse um resto de piso desse um resto de piso daqui que um dia pode soltar pode quebrar e não acha mais para comprar um resto daquele o resto do banheiro resto da cozinha é muito piso então o mesmo piso se precisar repor vai servir né de qualquer forma esses cinza aqui eu quero guardar pessoal pelo menos aí aqui umas quatro peças no mínimo tá eu quero guardar dele e o que eu vou comprar do chão tá e aí pessoal tá vendo só que assim a gente sabe se não revestir não vai ficar bonitinho aí eu pedi ele para não passar a tal da camurça né que é aquela espuma você passa quando a massa tá bole o reboco fazendo para ficar lisinho eu botar piso tem que deixar com a caixinha porque aí piso segura mesmo engarrei eu comprei as argamassa aqui da da seranfix que os pedreiros hoje não quer quartos do leite mais que a seranfix eu comprei de exterior tá galera a dica fica aí não faça a obra do lado de fora ou parede que pega sol demais durante o dia que esquenta ou lugar que pega umidade igual banheiro com argamassa de interior falou que a obra externa argamassa exterior ela é o dobro da presa da outra mas não solta e parede de casa igual a parede da nossa cozinha lá que pega sol no verão vira uma chapa quente também botei causa de dilatação e banheiro também então tô comprando tudo de exterior para não ter dor de cabeça né eu diminui a chance de ter então tá feio aqui porque não terminou pois essa escola e foi embora aqui vai vir um em bolso aqui galera ó tá vendo tá amarelo mas isso aqui é só lá vai todo cinzinha claro assim então que eu falei de ela a gente colocando o piso tá da cor do reboco né mas depois que terminar vai ficar bonitinho e ele vai manter a cor porque aqui você joga uma água de mangueira não vai agarrar poeira aqui ele lisinho é fácil manter limpo né já pintura o dia que você pinta bonita depois fica feio e aí ele não vai é porque aí é meio confundir as cores do amadeirado marrom com esse aqui ele vai ficar assim então ele vai revestir aqui 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 assim tudo a testa aqui aqui ele começou por aqui tá vendo pessoal ó saiu tava tão bonitinho mas espirra massa e tudo a gente vai lavar tentar recuperar aqui atrás já tem um cimentadinho rego da chuva correr tá com terra aí né a gente vai limpar após acabar não sei porque que ele fez a base aqui ó eu essa distância para ter colocado aqui na ponta a gente vai encapar com os restos de piso e daqui pessoal até aqui tá de terra eu vou mandar ele cimentar um cimentinho bem feitinho bonitinho quer ficar fácil rastelar varrer eu quero dar uma poda em dançar a água aqui para diminuir essa mão de folha né aqui a gente ainda não ajeitou pessoal após aquela ventania por falta de tempo tá eu vou tá mostrando outras coisas com esse zema ali para arrumar bagunça ventania tá vendo que vai ter aqui depois de limpar vai ficar aqui tá tudo a mesma cor tá aí pessoal eu falei com ele o seguinte faz ele mais alto tá vendo que que tá passando aqui o que pessoal aqui eu vou botar a pedra de granito passando para fora um tantinho assim passando para dentro um tantinho de nada eu sei que o piso fica legal mas a pedra de granito vai dar um acabamento melhor você passar a pano ela evita quebrar mais ela é um pouco mais resistente né e aí vai ficar mais largo isso aqui eu falei que o dia ele aqui é bom botar algumas plantinhas porque a gente não tem tempo de tá aguando todo dia mas vai pegar sol de tarde certa hora do dia aqui vai dar uma sombra então enquanto a gente não tiver usando vai servir como um lugar para botar uma planta aqui penduradinha pendente vai ficar bem legal a gente vai tá decorando aqui tentando puxar uma fiação subterrânea para botar uma lâmpada pequena aqui também né caso tiver que usar à noite apesar que aquela luz ali clarei muito galera mas tem que ter uma lâmpada aqui em cima da panela né então a gente tá fazendo passando aqui ó o que eu quero botar granito aqui ó esse recorte vou até medir hoje e apressar quanto fica essas fitas de granito aí eu sei que não fica barato mas é a cinza que é a mais barata né mas pessoal o que eu falo com vocês a rende nisso eu podia ter pintado não gastar esse piso usar o piso todo no banheiro não gastar com granito mas a gente tem muito amor por esse lugar a gente tem muito zelo a gente tá fazendo coisas simples aqui é nada exagerado grande demais para não dar trabalho né e para também otimizar o espaço do terreno mas a gente quer fazer as coisas mais ou menos direitinho pessoal duradoura porque a intenção não é vender isso aqui né eu sei que a vida dá muita volta mas eu não tenho intenção a nossa vontade é tá morando aqui o resto da vida né e cada dia tá melhorando cuidando desse lugar aqui que a gente ama demais da conta tá todos os dias quando a gente acorda a gente tem aquele sentimento gratidão a Deus da gente ter esse espaço que vocês não têm ideia ó pessoal sexta passada teve a gente conseguiu sair mais escurecer do trabalho nós trabalhamos aqui de um e-mail até escurecer de um e-mail até esclarecer na sexta sábado o dia inteiro até esclarecer e domingo dia em todo ajudando o pedreiro limpando a bagunça das árvores que caiu aqui um monte de serviço aqui um monte de coisa pessoal a gente começou segunda-feira moído eu tô todo ardido o ombro as costas o pescoço eu vou descascar de sol que tava aqui chegamos a noite demolido até postei no instagram lá muito cansado muito cansado mesmo eu e ela mas moído para começar a semana mas assim satisfeito né pessoal com a evolução da das coisas aqui na roça então a gente ama muito esse lugar a gente quer fazer as coisas para durar pode ser que alguma coisa não fique bom pode ser tá a gente não é perfeito né a gente não tem todo o dinheiro do mundo para estar gastando mas é por isso que a gente tá fazendo devagarzinho a gente quer fazer algo para durar sabe e preferência para dar menos trabalho pessoal tá aqui na velhice a gente não tem tanto trabalho e também não tem que ficar reformando as coisas muito né galera porque eu gastar de novo né tá difícil mão de obra uma vez então tá aí tá deu uma adiantada né para quem tava aí esperando deu uma adiantada não teve ele põe um pouco de azulejo em vez de continuar fogão porque a massa tava tudo mole né galera então não tinha jeito de mexer aí eu tô combinando com ele no feriado que vem ele vai vir porque aí ele pode não trabalhar na obra que ele tá porque feriado é dia de folgar mesmo dele vir para cá aí diz ele que tem que visitar lá não sei se é túmulo do pai dele não vai né 2 novembro não vai dar aí para ele para ele ficar o dia todo mas aí a princípio ele tava aí no banheiro mexer lá mas eu falei vou de ele ele vai mexer no banheiro não tem material e não dá tempo dele trabalhar no banheiro um dia menos de um dia que vai ficar aqui não dá tempo dele fazer aí ele falou que não tem como voltar o que que acontece vai ficar o banheiro sem fazer vai aqui sem fazer então vamos fazer o seguinte ele chegando aqui vão pedir para fazer o fogão de lenha vai terminar o fogão a lenha aí terminou ele entra revestindo essas paredes aqui aí eu vou medir daqui a pouco vou ver quanto que granito termine de revestir tudo aqui aqui tudo direitinho né e e aí é o rejunte a gente faz mesmo depois com cuidado aqui o piso daqui não tem pressa né a gente vai lavar aqui de mangueira ficar limpinho tá pessoal e outra coisa galera assim que ele terminar esse serviço aqui e eu já posso cercar aqui assim né telar eu tenho que telar longe que tem que ter um lugar de eu entrar aqui nesse canteiro de horta para cuidar para aguar para colher então tem que pôr longe né aí e atrapalhar e trabalhar então assim que ele terminar a gente vai começar já fazer a horta próximo final de semana provavelmente é só a frente vai estar aqui provavelmente a gente vai já começar a tentar furar buraco lá de lá é muito difícil para buraco para as raízes da água para a gente medir e depois tá comprando a tela para botar para frente esse projeto aqui do canteiro tá bem atrasado mas graças a o fogão a lenha galera tá começando a sair no vídeo passado eu até mostrei né mas não expliquei muita coisa mas tá aí ó azulejinho vai ficar bem legal eu acho que a gente vai botar um revestimento bem clarinho aqui né tem o tal do platina que é um branco acinzentado mesmo que nós colocamos no banheiro no banheiro ele pareceu leve branco mas levemente acinzentado porque o do banheiro é branco azulejo aqui já é um cinza claro vai ficar legal depois não vamos lavar essa cor amarela vai sair vai igualar tudo aí você vai ver a cor direitinho desse piso então ele não vai competir chamando atenção ali atenção vai ficar voltada para o tijolinho ali tá jóia então pessoal vamos encerrar o vídeo aqui eu quero agradecer você não vai embora ainda não tá vendo embaixo arroba plantar faz bem traça de Nilce é o nosso Instagram segue a gente lá também galera ó aqui a gente tem vídeo segundo quarto e sexta te convido se você assiste os vídeos ou chegou de paraquedas se inscreva estive os sinistrações tá tem quatro vídeos por semana vai ser um prazer ter você aqui queria agradecer de coração todos os inscritos os novatos também muito obrigado por nos prestigiar assistir nossos vídeos foi um vídeo simples mas brevemente vai ter muito vídeo é hoje ou amanhã eu vou estar fazendo mais vídeo para postar para vocês também das outras coisas evolução é frutificação dica de adubação de pó daqui da roça tá bom galera muito obrigado Deus abençoe a vida de vocês fiquem todos com Deus deixe um comentário aqui que vocês acharam do fogão a lenha se não gostou galera pode falar que não gostou nem a de nisso não ficou bom desse jeito de ter feito assim assim ou se você achou que vai ficar legal vai servir para a gente vai atender a nossa expectativa aqui é deixa um comentário fala com a gente tá bom um abraço para todos fiquem todos com Deus e fui E aí E aí Obrigado.